Olá, servidor! Tudo bem, servidora? Estou aqui de volta. Mais uma semana aqui com o seu programa, com o meu programa Direito do Servidor aqui na Folha Dirigida Online, canal de YouTube, esse canal que você já se acostumou, aquele canal que você gosta e fica ansioso para a gente poder aqui trabalhar esse assunto. Eu estou muito feliz porque a gente tem recebido e-mails do Brasil inteiro, é incrível, servidores do Brasil inteiro vêm procurando a gente aqui para tirar dúvida, para me contar o que está acontecendo, e aí a gente acaba tornando essas histórias em programas, o que vira algo muito interessante, porque às vezes vai atingir alguém que está lá no cantão do Brasil, lá na administração pública escondida, lá no cantinho, que não tem como ter acesso, de repente, a uma consulta, e aqui você está comigo, a gente tira essas dúvidas, esse programa é seu servidor. Mas como eu sempre digo, se você ainda não é servidor e está assistindo o programa, é porque você vai se transformar em servidor daqui a pouco, quem é fila, concurso público é fila, uma hora você é atendido, chega a tua vez, só não pode desistir, não sai da fila, tá legal? É naquela batida, daqui a pouco você vira servidor. Tem vantagem? Claro que tem vantagem ser servidor, tem desvantagem também, mas também tem vantagem, tá? Então, vamos lá, vamos então trabalhar o tema dessa semana. E essa semana, também eu quero trabalhar um tema que eu fui procurado, com uma dúvida de um servidor que me perguntou o seguinte, professor, eu recebo uma gratificação há mais ou menos uns 10 anos, uma gratificação de desempenho há mais ou menos uns 10 anos. Essa gratificação de desempenho, ela é paga para todos que trabalham na minha lotação, no meu órgão de lotação, todos recebem a mesma gratificação. Eu quero saber o seguinte, eu tenho direito a incorporar essa gratificação? Eu tenho direito a transformar essa gratificação com a natureza dessa gratificação para mim? Muito bem, eu vou te dizer, olha só, quando a gente recebe uma gratificação por longo período, e essa gratificação é paga a todos, sem nenhuma atribuição específica, nenhuma qualificação específica, ela não é, então, propter laborem, como a gente chama, né? Não é em função de um trabalho específico, ela é paga indistintamente a todos. Essa gratificação, paga ao longo de tanto tempo, é remuneração disfarçada, é vencimento disfarçado. O que acontece? A administração pública faz muito isso. Ela paga uma remuneração, uma gratificação, né? Que compõe a remuneração do servidor, que é paga de maneira contínua durante muito tempo e para todos, mas ela simplesmente não paga outras gratificações que usam como base todo o vencimento base. O que acontece? Por exemplo, o triênio adicional por tempo de serviço. O triênio tem como base o vencimento base. A base de cálculo do triênio é o vencimento base. Se eu entendo que aquela gratificação é temporária, então ela não compõe a base de cálculo do triênio, o que faz com que você receba muito menos triênio no final do mês. Isso é uma esperteza que a administração usa, e ela vai ficando com essa gratificação aí, que deveria ser temporária, mas já está há 5, 10 anos sendo recebida, sem pagar nada, sem usar como vencimento. Portanto, abra seu olho, servidor. Cuidado com isso também, tá legal? Esse tipo de gratificação paga de maneira contínua, ininterrupta, e sem nenhuma atribuição específica, paga a todos, isso não é temporário, isso aí é vencimento. Forma a base de cálculo de todas as outras adicionais e gratificações que usam o vencimento como base de cálculo. Portanto, cuidado com isso, tá legal? Inclusive, se eu não estiver equivocado aqui, você paga contribuição previdenciária sobre ela, mas você não vai levar essa gratificação, não vai incorporar essa gratificação se você deixar do jeito que está. Então, cuidado com isso, tá legal, servidor? Muito cuidado com isso. Estou aqui para tentar te ajudar a abrir seu olho e esclarecer seus direitos. Combinado? Maravilha. Então, vamos ficar por aqui, nessa semana, falar sobre esse assunto que eu também fui procurado. Se você tem alguma dúvida, manda para cá, aqui embaixo, sou servidor, arroba folhadirigida.com.br, aqui no seu programa Direito do Servidor. Estou aqui para te ajudar. Toda a equipe está aqui, pronta, para te dar esse suporte. Fechado? Então tá, volto semana que vem com mais um programa. Um grande abraço!